Primeiramente eu quero agradecer a todos os telespectadores desse canal, pedir desculpas que houve uma demora na publicação, na divulgação das datas das novas matrículas, devido a uns erros de sistema. Nós, escola, estávamos tentando parametrizar o sistema para que os pais pudessem fazer essas matrículas em casas, no conforto das suas residências, mas infelizmente não foi possível. Então, esse ano de 2024, as matrículas serão presenciais. Já temos as datas, no dia 10 e no dia 11 nós atendemos aos alunos PAED, que é o público-alvo da educação especial, que eles têm uma prioridade. E a partir do dia 12 até o dia 19 nós estaremos atendendo as demais matrículas. E para fazer essas matrículas demanda de documentações, quais documentações são necessárias? Bom, nós precisamos dos documentos CPF e RG de aluno, CPF e RG dos responsáveis, cartão de SUS, cartão de vacina atualizado, exame oftalmológico se a criança tiver alguma dificuldade de visão, de enxergar, precisamos da certidão de nascimento e um comprovante de endereço que tem que ser da Energiza. Bom, a gente sabe que o comprovante de vacinação, no município, por exemplo, é um documento obrigatório para fazer a matrícula. No estado também se torna um documento obrigatório? Sim, é um documento obrigatório. O pai traz a caderneta de vacina, a gente tira a cópia. Existem casos que essa caderneta não está atualizada. Nós, como educadores, a gente não tem essa visão, se está ou não atualizada, mas a gente pede essa atenção aos pais, que se não estiver atualizada, que eles procurem o PA do seu bairro, que eles fornecem uma declaração de vacinação atualizada. E quanto aos horários de funcionamento da secretaria aqui da Escola Itucorreira? Nesse período de férias, a gente trabalha das 7 às 18, né? Para as rematrículas, a gente vai estar atendendo das 7 e meia às 18 horas da noite. Ininterrupto, não fecha nesse período. Então, assim, o pai pode vir na hora do almoço, pode vir à tarde. E a gente sabe, a gente anunciou matrículas, mas você mencionou a rematrícula. A gente sabe que o Estado, todas as redes, costumam fazer a rematrícula no final do ano que está se encerrando. Mas foi prolongado, então, esse processo de rematrícula aqui no Estado de Mato Grosso? O processo de rematrícula, ele foi iniciado em outubro do ano passado, né? Teve um prazo. Foi coincidência também, a gente não conseguiu atingir o número total de rematrículas. Mas, assim, mesmo encerrando o prazo, o aluno tem direito à educação, então ele pode estar procurando a escola, pode e deve estar procurando a escola para fazer essa rematrícula. Nós tivemos, ano passado, um grande número de reprovação. E esses alunos reprovados, eles não foram, que fizeram até a rematrícula, eles não foram rematriculados. Porque eles foram reprovados, a escola precisa entrar em contato com os pais, inclusive estamos entrando, tem vários pais que não atendem. E para remanejar esses alunos para outras turmas. Então, a gente pede que os pais procurem a escola o quanto antes para regularizar essa situação. Principalmente aqueles pais que têm uma opção, querem que seu filho estude em um determinado período. Por isso que é importante estar procurando a escola o mais rápido possível. Isso. Quanto a isso, a escola adota princípio de chegada. O primeiro que vem, ele tem a preferência. Tanto é que amanhã a gente vai estar começando as matrículas do sexto ano. A gente acredita que pais vão chegar aqui quatro, cinco horas da manhã para garantir essas vagas. Porque esse é o critério que a gente utiliza de rematrícula. Enquanto, então, estes horários de funcionamento, documentação, em tese, o recado é para que os pais busquem a escola, não deixem para a última hora, para que tudo corra bem nesse ano letivo de 2024. Isso. Eu queria também pedir uma atenção especial para o noturno. Nós temos vagas no noturno, algumas turmas abertas no noturno. que são turmas de EJA, de primeiro e segundo ano, e que nós temos pouquíssimas matrículas. Estamos correndo o risco dessas turmas serem fechadas. E a gente sabe que o aluno tem direito, e aí ele vem aparecer que lá, depois, em fevereiro, a gente não tem essa turma, aí ele vai ter que procurar a justiça para poder abrir essa turma. Então, a gente pede que esses alunos estejam procurando a escola até o dia 19, para a gente fazer essas matrículas. E tem um item especial, que agora o EJA é semestral. O aluno faz o primeiro semestre, termina o primeiro ano, faz o segundo semestre, termina o segundo ano. E a gente também tem aquele exame certificador, que todo mundo procura, que é para terminar, aquela pessoa que não quer vir na escola, que é só fazer as provas online, a gente tem também. Só que esse processo só vai ser aberto a partir de março. A março, abril, porque a gente precisa da contratação do profissional. Gostaria de pontuar que a gente precisa da participação da comunidade escolar nesse processo todo de rematrícula, porque não envolve só a matrícula do aluno, envolve a formação de turmas, para que a gente não trabalhe, passe o ano todo trabalhando com turmas super lotadas, que depois isso acontece, aí o pai vem reclamar. Só que, assim, nesse momento que a gente precisa da colaboração do pai, ele tem sido falho, ele não tem sido participativo. Então, a gente convida o pai a participar, a vir na escola, entendeu? E tem também o processo de atribuição dos professores, né? Se a gente não conseguir formar as turmas, a gente não consegue atribuir. E depois é aquele processo que pode ficar sem professor, que aconteceu no ano passado. Então, tudo isso tem um prazo. E esse prazo é até o dia 19.